Música Sigo caminhando pelo mundo sem parar Venço muitas lutas e outras estou a disputar Eu não tenho tempo nem para descansar Não posso parar, sou filho de Deus Sou caminhante de fé e aprendi Que perder uma luta não é o fim Sei que é difícil às vezes suportar O meu erro, mas eu não posso parar Deus não desista de mim Dá-me forças pra continuar até o fim Eu vou lutar para estar de fé Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Deus não desista de mim Dá-me forças pra continuar até o fim Eu vou lutar para estar de fé Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Mas se você desistir de mim De ti não desistirei Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Sou caminhante de fé e aprendi Que perder uma luta não é o fim Sei que é difícil às vezes suportar O meu erro, mas eu não posso parar Deus, não desista de mim, não Dá-me forças pra continuar até o fim Eu vou lutar para estar de perto Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Deus, não desista de mim Dá-me forças pra continuar até o fim Eu vou lutar Eu vou chegar Mas se você desistir de mim De ti não desistirei Mas se você, ó Deus, desistir de mim De ti não desistirei Deus, não desista de mim Não! Deus, não desista de mim Deus, não desistirei Deus, não desistirei Deus, não desistirei Deus, não desistirei